Frio demais, tá aqui, meus dedinhos Quase congelou um chocolatinho, pra ficar de boaça Hum, tá gostosinho, nesse carmelho, ó que tá de boa Assisti TV, Stranger Things lançou e eu já terminei Desde segunda a sexta-feira, não saio do sofá Assisti tudo, é mó da hora, um spoiler no finalzinho A cabeça cê te pode, é frio demais, tá aqui Meus dedinhos quase congelou Frio demais, tá aqui Meus dedinhos quase congelou Congelou, congelou Meu marido é mó fresquinho, não lava nenhum prato, tá zoando comigo Lava pelo menos um garfo Acorda Pedrinho, acorda Peter Parker Vai tomar um banhinho ou um balde ou taco Oh, oh, peraí não, já tô indo mozãozão Oh, oh, calma aí não, já tô indo mozão Oh, oh, peraí não, já tô indo mozãozão Oh, oh, calma aí não, eu já tomei mozão Frio demais, tá aqui Meus dedinhos quase congelou Chocolatinho pra ficar de boa Sa, hum, tá gostosinho Nesca melhor que Todd